Fala meu povo, bom dia, meu nome é Ana Beatriz e este é o canal Coisas Interessantes Fala meu, meu sogro e a sogra vai ser o meu, 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 por melhor o alwaysrum, o meu, meu, o alô, o meu, o alô, o alô, o alô, o alô, o alô, o alô, Uma semana depois que a gente veio Na BR E aquela principal Também já está quase sinalizada Olha Ele só está ali trabalhando Em frente da foto Nós vamos ali ver Nós vamos acabar em frente da foto Tem que ter cuidado com a gente E o pichinho Vou colocar o carro Direito Aí o pessoal trabalhando Fica Já está me dando O trem está ficando bom E aí Max E aí E aí